E o nosso assunto agora é uma obra da BRK que está sendo realizada ali no trecho da Avenida Assis Chateaubriand, no bairro do Prado, que terminaria no dia 21 de abril. 21 de abril, gente, agora, esse domingo, tá? Terminaria nessa data, mas precisou ser estendida por conta da chuva. O repórter Ivan Lemos, ele traz agora ao vivo informações. O que é que já foi feito nessa obra até agora, Ivan? Bia, uma boa parte da obra já foi feita, mas houve problema por causa da chuva. Durante o período de chuva, eles acabaram tendo um retrabalho nessa obra que fica aqui na Assis Chateaubriand. E por isso, o prazo agora é na primeira semana de maio. Vou conversar agora com o Micaías Santos, que é coordenador de manutenção de reis de esgoto da BRK, que vai dar mais detalhes pra gente. Micaías, boa noite. Que andamento está a obra até agora? Boa noite, Ivan. Conforme você falou, a gente iniciou a obra no dia 2 de abril, né? Ela tinha um prazo de aproximadamente 20 dias a ser concluída no dia 21 de abril. E a gente considerava um ponto de danificação nessa nossa atuação, ponto esse que já foi consertado. A gente já trocou 6 metros de tubulação, mas a partir do momento que a gente consegue acessar essa tubulação internamente, a gente enxerga outras danificações. Foi o ocorrido. A gente enxergou mais um outro ponto de danificação, que é o ponto que a gente segue a partir desse momento pra esse segundo ponto, a fim de consertá-lo. Mas, como você falou, a gente também teve a ocorrência de chuva no período. Então, pra esse prazo de 20 dias que a gente previu, dentro desses dias a gente teve 8 dias com ocorrência de chuva. E a chuva impacta negativamente o andamento da nossa obra, porque a gente precisa, posteriormente à ocorrência da chuva, reestabelecer ao cenário da obra pra que a gente possa voltar a trabalhar e executar o nosso serviço. Então, o serviço que estava previsto, ele foi praticamente concluído e vocês identificaram, então, que precisava fazer uma manutenção em mais um trecho, é isso? Isso, exatamente. A gente concluiu essa recuperação, restituindo 6 metros de tubulação, mas acessando essa tubulação internamente, a gente conseguiu enxergar mais um ponto à frente que estava danificado e a gente não pode sair do local de obra sem finalizar esse ponto de danificação. Quais os problemas que esse problema na rede de esgoto poderia provocar pra população aqui dessa região se continuasse esse problema? Perfeito. Esse coletor, ele é um coletor importantíssimo aqui pro município de Maceió, porque ele é responsável por coletar todo o esgoto da parte baixa. Então, desde Jacarecica, Cruz das Almas, Jatiuca, Ponta Verde, todo o esgoto dessas residências acaba passando como um caminho final por esse coletor até chegar ao emissário submarino. Então, a partir do momento que esse coletor está danificado, eu tenho a interrupção do fluxo do esgoto. O esgoto não consegue chegar até o emissário submarino. Ele não conseguindo chegar até o emissário submarino, ele vai gerar transtornos pra população que são caracterizados pela incidência de extravasamentos de esgoto em via pública. Ou seja, pode transbordar. Isso, o esgoto passa a transbordar e aí a gente precisa, em função dessa consequência, a gente precisa entrar de forma emergencial nessa obra. Então, o prazo inicial, que seria domingo, não vai conseguir terminar nesse prazo. Qual o prazo a partir de agora? Então, a gente estipula, como você falou, uma finalização dessa obra até o dia 2 de maio. Primeira semana de maio a gente estima que essa obra já esteja concluída. O trânsito aqui nessa região vai continuar nesse mesmo trecho de interdição? Isso, se mantém o mesmo esquema, né? De desvio, de sinalização, né? E toda aquela comunicação que a gente fez inicialmente pro primeiro ponto, se mantém pro segundo ponto. Picaez, muito obrigado pela sua entrevista ao vivo aqui no Cidade. Então, esse trecho da Cis Chateaubriand, aqui na altura do bairro do Prado, ele vai permanecer aqui com essa interdição até o dia 2 de maio. Os motoristas têm enfrentado bastante dificuldade aqui, tanto pela manhã, quanto no início da noite, né? Tanto aqui, quanto nas ruas pra dentro ali do Prado, do Trapicho, porque é a opção de muita gente que vem das cidades do litoral sul e também mora e trabalha em Maceió e tem que voltar. Então, a situação aqui segue até o dia 2 de maio, pelo menos interditada, parcialmente interditada, pra que essa obra continue. E como disse o Micaez, a primeira etapa dessa obra já foi concluída e aí eles identificaram um problema num outro trecho da rede de esgoto e aí estão fazendo agora essa manutenção nesse outro trecho. A previsão é de que esse trabalho, que terminaria no dia 21 de abril, domingo, termine agora no dia 2 de maio. Volto com você, Bia.